E aí, velho, irmão. Obrigado. Ele deu pelo menos um passo na frente? Não, não. Ele tá mexendo, é hora que ele vai. Ele não tá andando, acho que cortou o tendão ali. Se ele andar, beleza. Se não, a gente vai ter que apoiar em travessão nele e vir trazer nele. Você cortou metade do tendão, não cortou o todo não, eu vi. Eu vi que cortou a metade do tendão na frente. Vamos pegar aqui, Eric, vamos fazer como a gente fez aqui pela Eric. Vamos apoiar ela e acompanhar o passo dele, pra ele não cair que vai dar mais trabalho. Não, porque ele tá apoiando ele, né? É, então, eu percebi, mas se ele, de repente, sentir que ele tá sendo apoiado aqui, ó, Ele consegue dar os passos. Ele não vai levantar o cabo do tendão desse aqui, porque ele tá mais apoiado o tendão dele. Então, vamos dar pra gente pegar. Vocês querem pegar? Ô, Daniel, como é fácil entrar aqui. Não, o carretinho vai ter que ficar lá, a gente vai ter que... Agora tem que ser pulado, tem que pular. Vamos ver se é bom, não sei o que é que é esse negócio aqui. Quer que coloque? Quer que coloque? Quer que coloque? Aqui, né? É, vem aqui, ó. Tem que pegar o estilão, hein, cara. Pô, tá só o fileto de lá e de lá. O meio do tendão, a força do tendão de potinho. Tá sentindo ele pra ração? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA